Eu sou rebelde. E você? Pedro é o mais novo aluno do colégio Elite Way. Pedro, ele tem aquele jeitão, ele é misterioso, na dele. Só que quando eu olho pra ele, é melhor nem pensar. Ele quer se aproximar da filha do homem que tanto detesta. Por que você falou do meu pai daquele jeito? Mas se é ódio que ele procura, vai encontrar um sentimento bem diferente. Me apaixonei pela filha do homem que eu jurei que é destruída. E agora, o que vai falar mais alto? A vida é cheia de perguntas. Viver é descobrir as respostas. De Margarete Buri, Rebelde. Estreia dia 21, sete da noite. No novo horário de novelas da Record.